Oi gente, tudo bem? Voltando pra mais um vídeo de dicas aqui no canal, começando mais uma semana abençoada aí pra todo mundo. Tô com a voz um pouquinho roca porque eu acho que vou ficar gripada, mas tô aqui firme e forte gravando vídeo pra vocês. Gente, dessa vez o vídeo vai ser pra falar sobre um assunto que vocês me perguntam muito nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, então eu resolvi fazer um vídeo específico pra isso, dando um passo a passo através de uma ajuda muito especial dessa pessoa. Por isso que eu consegui fazer esse vídeo, porque ela me ajudou muito com as informações, que é a Tamires Lima. Lindona, beijo, parabéns! A Tamires, ela conseguiu uma bolsa esportiva de 100% aqui nos Estados Unidos, de uma universidade aqui nos Estados Unidos. Então, eu quero mostrar através da história da Tamires, como que você pode conseguir uma bolsa esportiva aqui nos Estados Unidos, caso você pratique algum tipo de esporte e não sabia como poder se profissionalizar ou até mesmo jogar aqui nos Estados Unidos. Então, gente, eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo como você consegue tirar uma bolsa esportiva, o que você precisa, qual é o passo a passo, através da história da Tamires, porque afinal a Tamires tem 21 anos, 21, vai fazer 22 agora em junho, e ela conseguiu uma bolsa esportiva integral, ou seja, de 100% na universidade aqui dos Estados Unidos, para jogar futebol feminino. Sim, ela conseguiu. E aí você deve estar se perguntando, mas Dani, eu preciso, por exemplo, contratar uma empresa para fazer isso, para conseguir essa bolsa esportiva, ou eu posso fazer por minha conta? Você pode fazer por sua conta, basta você procurar uma universidade que ofereça uma bolsa esportiva na modalidade de esporte que você deseja. E aí você entra em contato com a universidade, vê tudo o que ela exige em relação à documentação e você consegue tocar todo o processo. Agora, se você prefere, se você prefere contratar uma empresa para fazer isso, mas não tem problema nenhum, você pode contratar, existem empresas especializadas justamente para ajudar vocês em todo esse processo. A Tamires, bom, a Tamires, para contar um pouquinho para vocês a história dela, ela está sempre participando lá no canal, a gente se conheceu através do meu canal, ela mandou uma mensagem, e aí a gente começou a conversar muito, já faz mais de um mês que a gente está conversando, trocando ideias e tal, inclusive quando ela conseguiu a aprovação da matrícula dela na universidade, quando ela foi aprovada com 100% da bolsa dela, aqui nos Estados Unidos, ela fez um print e me mandou, e a gente comemorou muito, você merece, Tamires, merece demais, ela está muito feliz e tem que ficar feliz mesmo, porque é uma nova fase da vida dela. Imagina, 22 anos, aprovada numa universidade com bolsa integral de 100% para jogar futebol feminino, tudo o que ela sempre quis, perfeito. E como que ela conseguiu, Dani? Vou explicar para vocês o passo a passo de como a Tamires fez, e assim de repente vocês aí se inspiram a tentar também. Você que sempre pensou em jogar futebol, basquete, atletismo, ou qualquer outro tipo de esporte, até futebol americano se você realmente gosta, você que sempre pensou nisso e pensou como que eu poderia fazer para jogar nos Estados Unidos, existe essa forma, bolsa esportiva, que você pode ganhar tanto de forma parcial como integral. No caso da Tamires, foi integral, mas você também pode conseguir parcial. E precisa de muita coisa, Dani? Na realidade, precisa de uma coisinha. Sponsor, patrocinador. Sabe aquela palavrinha que a gente sempre fala? Sponsor, patrocinador, alguém que patrocine o seu visto, ou seja, alguém que comprove financeiramente que pode te manter aqui nos Estados Unidos por esse período que você está estudando aqui? É exatamente isso que você vai precisar para a bolsa esportiva também. Mas, antes de chegarmos no sponsor, é preciso contar para vocês como que se começa esse processo, né? Então tá, vamos lá então desde o início, vamos começar desde o início, já pega o papel e caneta aí, ó, para anotar tudo direitinho para vocês, tá? Para começar esse processo de bolsa esportiva, o que você precisa fazer primeiro? Primeira coisa, procurar uma universidade que ofereça, tá? Que ofereça o esporte, bolsa esportiva para o esporte que você deseja jogar. No caso da Tamires é a Woman Soccer, futebol feminino. Ela foi na universidade, entrou no site da universidade, viu lá que tinha um time de futebol feminino e aí ela, simplesmente, você entra, clica no esporte que você quer jogar na universidade e vai ter o nome do técnico. Vai ser para ele que você vai entrar em contato para conseguir a bolsa esportiva. Sim, com o técnico. Porque o nome do técnico fica disponível no site da universidade. Digamos que você escolheu o basquete. Você entra lá no time de basquete, pode ser o júnior, enfim, você entrou no time de basquete, você vai ver que tem um técnico, vai ter todos os contatos dele, telefone, e-mail e tal, você entra em contato com o técnico. O que você precisa dizer para o técnico? Oi, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu jogo futebol feminino aqui no Brasil, não sou profissional porque você não pode ser profissional, viu gente? Para tentar bolsa esportiva não pode ser profissional. Eu não sou profissional, mas eu jogo aqui no time da cidade e tal, eu tenho um vídeo para te mostrar. Ela fez um videozinho coisa mais fofa no YouTube, mandou videozinho para o técnico, o técnico aprovou ela e deu bolsa de 100% para ela. Vocês acreditam? E ela tem 22 anos, gente. Muita gente está pensando, ah, mas ela deve ser novinha, né? Deve ser, sei lá, 14 anos, não. Ela tem 22. Vai fazer 22 agora em junho. Eu vou dizer que você tem 22, Vitamires. 22 agora em junho. Então, para vocês terem uma ideia, ela conseguiu 100%. E aí, depois que o técnico aprovou você, te deu a sua bolsa, né? Que pode ser tanto parcial como integral, o que você precisa fazer? Mandar documentação para a escola. E que documentação é essa? Primeiro, você vai ter que preencher aqueles formulários que as escolas exigem, né? Formulário com dados pessoais seus, formulário com dados da escola que você estudou no Brasil, no seu ensino médio. E aí você tem que colocar os dados da escola tudo direitinho. E aí você vai ter que também preencher um formulário do seu sponsor. Quem vai ser o sponsor que vai te patrocinar durante o seu período aqui nos Estados Unidos? No caso da Tamires, foi o pai dela, porque ela vai ficar dois anos na universidade, morando e estudando na universidade por dois anos. Então, o pai dela foi o patrocinador do visto dela. Então, nesse formulário, tem que botar o nome do pai, tudo direitinho. E aí, quando você envia os formulários para a escola, você também tem que enviar alguns documentos, como cópia do seu passaporte, cópia do seu diploma, aliás, da sua conclusão de curso do ensino médio e seu histórico escolar do ensino médio. Tudo isso, gente, com tradução juramentada, tá? E aí você envia para a escola com todos esses formulários direitinho e mais a cópia do extrato bancário do seu sponsor, que no caso da Tamires foi o pai dela. Como é que é feito esse extrato, gente? Não é um extrato de boca de caixa, não, de caixa eletrônico, não é isso, não. Você tem que ir no banco, o banco tem que fornecer um papel timbrado com o nome do banco e aí a assinatura do gerente, dizendo que naquela conta consta esse valor X, que é o valor que ele precisa comprovar para a escola. Coloca tudo isso numa pasta em vir para a escola. A escola analisa e te manda uma resposta por e-mail dizendo se aprovou ou não os seus documentos para a sua bolsa esportiva. E aí você recebe a sua segunda aprovação, que é a da escola. Quando a Tamires recebeu, lá, a segunda aprovação dela, dizendo que a nossa matrícula foi aceita do direitinho, que eles já estavam emitindo o I2N para ela, o I20, né? Ela ficou mega feliz, tirou um print, me mandou, a gente comemorou. Foi muito bacana. E agora, então, a Tamires já está no outro processo. Por quê? Porque ela já passou por tudo isso, né? Ela já entrou em contato com o técnico, ela já ganhou a bolsa dela, ela já mandou os documentos para a escola, a escola já aprovou os documentos dela, já emitiu o I2N dela. Quando você consegue já ter o seu I2N em mãos no Brasil, você vai dar entrada no seu processo de visto, que é igual para todo mundo. Tem que preencher o DS-160, tem que levar os documentos de comprovação, que no caso da Tamires vai ser os mesmos documentos que ela enviou para a escola, ela vai ter que levar junto, junto com os documentos do sponsor dela, que é o pai dela. Ela vai ter que levar tudo isso para a entrevista dela no consulado. E aí, ali na entrevista, que eles vão dizer se o visto dela vai ser aprovado ou não. Ah, mas tem isso ainda, Dani? Quer dizer que ela não está 100% aprovada? Não, né, gente? Porque não existe visto 100% aprovado, não existe. Nem visto de trabalho, nem visto estudante, nem visto turista, nenhum tipo de visto é 100% aprovado. Tem que passar por uma análise, tem que passar por uma aprovação do consulado. Não existe outra forma. A Tamires está passando por isso agora. Ela está na última fase do processo dela, que é o do visto mesmo, porque ela já conseguiu a aprovação da escola, já conseguiu a bolsa. Então, agora ela só está esperando realmente a hora de agendar a entrevista dela no consulado. E assim, se ela for aprovada, ir para os Estados Unidos passar dois anos estudando, morando e também jogando futebol na universidade que ela escolheu por dois anos. E aí fica aquela questão, né, Dani? Mas depois, depois que ela cursou, que ela fez esses dois anos, o que acontece com ela? Tem que voltar para o Brasil? Na realidade, gente, você lembra que você passa esses dois anos junto com um técnico num time de futebol da universidade, né? Você é avaliado o tempo todo. Se o técnico da liga universitária gostar dela, pode chamar ela para jogar liga universitária. É assim que muita gente faz. Começa na júnior, vai para a liga universitária, quando vê, se profissionaliza para uma liga profissional e assim começa a sua carreira aqui nos Estados Unidos. Existe uma idade específica para isso, Dani? Não, não existe uma idade específica. Claro que não tem como ser todas as idades, impossível, né? Mas também não existe uma idade específica, tem que ser essa idade. Pode ser pessoas até 24 anos, pode conseguir essa bolsa esportiva ou até mais, dependendo do tipo de esporte que você joga e como que você consegue comprovar. Tudo vai depender do técnico e da universidade que você escolher se eles vão aprovar ou não você. Você tem que dar todo o seu histórico para eles e eles têm que decidir se eles aprovam ou não. Mas vale lembrar que além da bolsa esportiva, ou seja, que você joga, que você mora na universidade, você precisa estudar. A Tamires escolheu o curso de business, então ela vai fazer um curso de business na universidade por dois anos também. Então, além de estudar na escola, morar e jogar, ela vai estudar, obviamente, ela vai fazer o curso de business lá. E ela pode trabalhar no campus da universidade também. Assim que tiver vagas, ela pode trabalhar lá dentro também. Então, gente, vocês viram que tem várias coisinhas que você pode fazer, mas tem como fazer sim para tirar uma bolsa esportiva? Tem. Como é que você comprova tudo isso? No caso da Tamires, ela precisava para dois anos nessa universidade, ela precisava comprovar 5 mil dólares, que daria mais ou menos em torno de 2, 5 mil e um pouquinho, porque ela precisava comprovar, ela precisa pagar para a universidade anualmente, quase 2 mil, 2.700 ou alguma coisa ela precisa pagar, quase 2.800 que ela precisa pagar para a universidade anualmente. Só que daí, você não precisa pagar isso anualmente, tipo, ah, fechou o ano, pago isso. Não, você paga, você pode diluir esse valor mensalmente. Daí você paga um valor X, que no caso dela daria, acho que uns 400, um pouquinho, não me lembro agora corretamente qual o valor que daria por mês para a Tamires, para ela cursar esse curso na universidade e ainda ganhar moradia junto. Mas você precisa comprovar. No caso dessa universidade, pediu para dois anos 5 mil dólares para ela, tá? De comprovação, tá? 5 mil dólares para dois anos. E daí o pai dela, como sponsor, comprovou que ele tinha em conta bancária esses 5 mil dólares. Vocês viram? Vocês viram como que é? Então, para quem sempre... Eu sei que existem... Por isso que eu gosto muito de fazer esses vídeos, porque eu gosto de mostrar que existem várias formas de você conseguir visto para vir aqui para os Estados Unidos e para começar uma vida aqui. Que não precisa ser somente um visto específico, um visto desse, um visto desse... Tem várias possibilidades. E aí você sabendo todas as possibilidades que existem, você consegue tirar uma opção para você. Ah, essa opção aqui fica mais dentro do meu orçamento. Ah, essa opção aqui é a real para mim. Ah, eu gosto de esporte, vou tentar essa. Ah, eu quero fazer o alistamento militar, vou fazer esse de estudante para ficar os dois anos. Gente, existem muitas formas. Tem que saber a forma que você dá com a melhor para você. O seu objetivo de vida aqui nos Estados Unidos. Se o seu objetivo realmente é fazer uma carreira, é crescer, existem formas, existem possibilidades reais. Sim, existem. A Tamir está aí para provar que ela conseguiu uma bolsa esportiva de 100% numa universidade. significa que você, se você realmente tem algum dom, alguma habilidade em algum esporte, significa que você pode tentar também. Por que não? O mundo, o sol nasceu para todos. A gente tem que tentar. Eu sempre digo, eu prefiro tentar e ser negada por alguma coisa que eu tentei do que nunca ter tentado e ficado naquela dúvida. E se eu tivesse feito? A Tamir fez. Ah, não quis ficar na dúvida, não. Ela fez, foi aprovada e agora está no finalzinho do processo. Estou torcendo demais para você. Vai dar tudo certo, viu, guria? Estou torcendo bastante por você mesmo, tá? Mas está aí mais uma opção para vocês, gente. Eu sei que vocês gostam muito de saber o tipo de vistos que vocês podem tentar, o tipo de bolsas que vocês podem tentar. Então está aí mais uma forma para vocês que é a bolsa esportiva. Então para você que sempre pensou que poderia jogar algum tipo de esporte aqui nos Estados Unidos, você pode sim. Basta escolher a universidade, basta escolher o esporte que você realmente tem uma habilidade. Escolher o esporte, escolher a universidade. Falar com o técnico e boa sorte. Tentem, gente, tentem. Tentem mesmo. Se você tem idade, tem habilidade, tem que tentar de verdade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas de todo o coração, de todo o carinho possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal também, porque o canal crescendo, as informações se multiplicam e assim a gente cresce todo mundo junto, não é? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo com mais dicas. E se ficou mais alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários do vídeo também. É sempre importante a gente ter essa troca. É legal, não é? Beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.